O que é que está passando aí? Quanto que está passando aí agora? Não sei. Esse aqui está no preço certo aí, o preço normal. O que é? É, bora, bora. Ó, chegou atrasado. Vamos para onde? Vamos ralar. Fala, Smith. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.